Fases do trabalho de parto. Você sabe como funciona? Quanto vai durar? Como é que são essas fases? Como é que elas se organizam? Sobre elas que eu vou falar hoje. Antes de a gente começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho pra você receber todo o conteúdo de maternidade baseado em evidências e com muitos pitacos da minha própria vida, da minha própria experiência. Meu nome é Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe de duas meninas, tive dois partos naturais e quero conversar um pouquinho com você sobre as fases do trabalho de parto. A gente acredita que estourou a bolsa, o bebê logo vai nascer. Ou não, o parto vai demorar 40, 50, 60 horas. Quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que ficaram dois, três dias em trabalho de parto? O trabalho de parto é dividido em fases que são distintas, mas que conversam entre si. Então, eventualmente, a gente olhando não consegue identificar muito bem se a gente está numa fase, se já está chegando na outra, mas depois quando as coisas acontecem a gente entende e fala ah, sim, era a fase latente, ah, aquilo já era o expulsivo. Então, basicamente, o trabalho de parto se desenrola em quatro fases diferentes. A primeira fase do trabalho de parto é a fase latente. Essa fase latente é uma fase em que a gente tem contrações, elas não são muito ritmadas ainda, elas ainda não têm potência, elas estão ali, chegando. Dói, a contração incomoda, mas não tanto quanto as contrações de fase ativa, a gente sente desconforto, mas o bebê ainda não entrou de fato no trabalho de parto ativo, não está pertinho, pertinho dele nascer. Obviamente, todos os trabalhos de parto são diferentes, pode ser que no seu caso o bebê rapidamente nasça, logo depois da fase latente você já entra na fase ativa e o bebê logo nasce. Mas a fase latente pode ser um pouco arrastada, sim, e pode até ter um pouco de dilatação. Dentro da fase latente você pode até quatro, cinco centímetros de dilatação, ou não. Ou você pode ficar arrastada com a fase latente, aí do nada o trabalho de parto engata. Para a fase ativa, o que é a fase ativa? A gente considera a fase ativa com dois olhares diferentes. Um deles é sobre a dilatação, o outro é sobre como estão as contrações. Então, a dilatação, a gente fala que é fase ativa a partir dos cinco, seis centímetros de dilatação. Por que a gente diferencia? Porque antes disso, a progressão pode ser muito incerta. A mulher pode ficar com cinco centímetros de dilatação durante um tempão, porque a fase ativa não engrenou de fato. Depois de seis centímetros, quase todas as mulheres vão engrenar rapidamente com uma progressão conhecida para uma fase ativa e logo o bebê nasce. Fase ativa, então, é quando a gente tem ou cinco, seis centímetros de dilatação. Eu prefiro seis centímetros, mas tem gente que usa o valor de cinco. E também temos contrações importantes. Então, essas contrações duram um minuto, um minuto e dez segundos, são intensas, são fortes, são profundas. Não são contrações leves, né? Elas têm um intervalo cada vez menor. Se antes você estava com contração a cada sete, oito centímetros, ou tinha duas contrações, passava 15 minutos, tinha mais, agora as contrações vêm a cada quatro minutos, três minutos, elas doem bastante. Essa é a fase ativa. Geralmente, nessa fase, a mulher já não conversa mais, já não consegue pegar no celular. Ela está realmente dentro da partalândia que a gente fala, que é o ambiente hormonal e psicológico do parto tão importante para a gente se entregar a esse período fundamental para o nascimento. Essa é a fase ativa. E ela termina quando a gente começa o expulsivo. E o expulsivo só começa quando a gente tem puxos de expulsão. Geralmente, isso acontece com 10 centímetros, mas até pode acontecer um pouquinho antes, mas ainda vai ter que terminar de dilatar. Mas o expulsivo, ele é quando a gente tem puxos de expulsão. Existem muitas pessoas que consideram o expulsivo a partir de 10 centímetros de dilatação, mas isso pode dar a gente a sensação do expulsivo muito longo porque deu 10 centímetros de dilatação, mas o bebê ainda estava alto, ele ainda está descendo. Se a gente considera o expulsivo quando a gente começa as forças e os puxos para empurrar o bebê, a gente sabe que tem mais chances desse expulsivo, né? Considerado ser mais rápido. Então o expulsivo é isso, é o momento que a gente começa a querer fazer força para o bebê nascer. É instintivo. Os puxos de nascimento, a gente não precisa treinar. Ninguém precisa te ensinar a fazer. Ninguém sabe fazer melhor do que você. O seu corpo foi preparado para fazê-los. Então se alguém quiser falar para você faça puxos assim, força de cocô, bota o queixo no peito, prende o ar, faça aquilo que o seu corpo te pede para fazer. Inclusive, botar o queixo no peito, segurar o grito, prender o ar, não são boas estratégias de expulsivo. O ideal é que você faça aquilo que o seu corpo quer fazer. Existem, inclusive, vocalizações que a gente vê, um som mais da garganta aqui, que relaxam o períneo e que são muito comuns na hora do expulsivo. Por isso que não faz sentido a gente falar para a pessoa não fazer barulho, não gritar, porque isso tudo se relaciona com o períneo e o relaxamento e a possibilidade do bebê passar por ali. Esse é o expulsivo. Nascido o bebê, temos o final. O parto não acabou ainda. No meu primeiro ano de residência, eu vi um bebê nascer e eu fiquei tão emocionada que eu esqueci que tinha placenta. Nunca vou esquecer de sair andando assim. Olha, emocionadíssima e a placenta lá. que bom que eu tinha os staffs para cuidarem de mim naquele momento. A gente tem a placenta que é o último período do parto, né? É o último momento do parto. Depois a gente tem o finalzinho que a gente precisa esperar, chamado período de Greenberg. Mas a decitação é um momento também muito fundamental porque a placenta precisa sair, seja de forma natural, seja de forma tracionada. Nesse momento, geralmente, a gente aplica o citocina 10 unidades aqui intramuscular para a gente diminuir a chance do sangramento no pós-parto. E é um momento que a gente fica observando o sangramento. A mãe amamenta o bebê se tiver vontade. A gente vai reestabelecendo a fisiologia depois do nascimento que é uma coisa tão intensa. Depois da decitação, a gente ainda precisa observar essa mulher. Você precisa ser observada. Não dá para nascer ou pronto, acabou. Porque a primeira hora, depois do trabalho de parto, o final, depois de terminar a decitação, é quando o útero está contraindo que é onde a gente tem mais chance de ter sangramentos importantes. Então, nessa fase, a mulher precisa ser observada, a pressão tem que ser avaliada, os sinais vitais têm que ser avaliados. Geralmente, depois disso, se tudo está bem, a mãe vai com o bebê para o alojamento conjunto ou para o quarto para começarem essa vida a dois aí fora da barriga. Esses são os períodos do trabalho de parto. Eles podem ser mais ou menos longos a depender de cada mulher. O expulsivo pode durar cinco minutos ou pode durar duas horas. A fase latente pode durar um dia ou pode durar duas horas. A fase ativa também pode ter uma duração variada. Se a gente tenta colocar essa mulher numa tabela de que deveria durar tantas horas aqui, tantas horas aqui, tantas horas aqui, geralmente a gente intervém mais do que o necessário. É muito importante que você tenha um bom profissional de saúde te acompanhando e que os profissionais de saúde obviamente se atualizem. Espero que esse vídeo tenha sido bacana para você que está gestante. Te desejo um excelente parto dentro das suas expectativas, com o melhor cuidado possível, que seja o melhor parto possível para você. E no que eu puder te ajudar, estou aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho